Nesse artigo foi descrita uma visita a uma clínica em uma favela na cidade de São Paulo. Nessa clínica foi visto que existiam várias mães e crianças muito magras e atrofiadas, tendo sinais claros de subnutrição, ou seja, eles não estavam recebendo alimentação adequada, estavam subnutridas. O que vinha a ser uma surpresa aqui era que muitas dessas mães que estavam com crianças subnutridas nos braços é que essas mães eram obesas e isso foi um susto para os pesquisadores. E o que causou grande surpresa nos pesquisadores era como conseguia existir no mesmo ambiente subnutrição e obesidade, sendo que o tratamento para a subnutrição é você oferecer mais comida e o tratamento para a obesidade é você diminuir a quantidade de comida. Então, qual seria a solução? Se nós acreditarmos que essas mães estavam obesas porque comiam demais e os filhos estavam subnutridos porque comiam de menos, então nós temos que acreditar que as mães estão comendo a mais, tirando alimentos dos filhos, fazendo com que os filhos fiquem subnutritos. Em outras palavras, essas mães estão dispostas a fazer os filhos passarem fome para que elas mesmas consigam comer em excesso. O que vai totalmente de encontro com tudo do que nós sabemos sobre instinto maternal. Então, o que nós podemos fazer? Descartar totalmente tudo o que nós sabemos sobre comportamento maternal para afirmar que realmente as mães estão comendo demais e por isso estão ficando obesas? Ou é melhor nós questionarmos realmente a causa da obesidade e levarmos em conta os sacrifícios que toda mãe faz para a evolução da sua pródula, a evolução do seu filho? Desculpa! 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 Desculpa!